E aí Fran, beleza meu garoto? Pedi pra você atacar a favela dos caras lá, entendeu? Você é rapaziada, depois que você voltou você não falou nada, aconteceu alguma coisa? Não, qual é lá mais de boa mano? E aí Geraldo, tranquilo? Qual é Fran? Então, eu fui lá sim, entendeu? Fiz a missão que você pediu, invadi a favela lá dos caras, os caras estavam moscando lá na rua, cheguei e já barulhando tudo, meti bala nos caras, porém mano, a reação dos caras foi muito rápida, entendeu? Os caras parecem que já estavam até esperando, eu acertei, isso que eu acertei ficou no chão, mano, eu deitei muito cara lá, entendeu? Eu acho que todos que apareceram eu deitei, porém mano, eu me separei da rapaziada, entendeu? Como você disse, eu fui com três manos, entendeu? Fui com três manos, e na hora do tiroteio lá, a gente ficou cercado no meio da favela, tinha negro de tudo quanto é lado, em cima de barraco e tudo mais, e aí acabou que eu fiquei cercado, mano, fiquei cercado e precisei me separar da rapaziada. Eles não chegaram aqui não? Não, fraco, ninguém chegou aqui não, só você, entendeu? Por isso eu tô querendo saber, cadê os meus meninos? Calma aí, mano, calma aí, entendeu? Esse tom de voz de vocês tá estranho, vocês tão, tipo, achando que eu abandonei os caras, que eu deixei os caras pra morrer, mano? Eu não falei isso aqui não, mano. Você falou isso, Geraldo? Eu não. Então, fraco, você fez isso? Claro que não, mano, tá doido? Eu tô falando a verdade, entendeu? A gente foi fazer a missão, foi no meu carro, entendeu? Foi no meu carro pra fazer a missão, porém, na hora que a gente chegou lá, mano, que a gente começou com a troca de tiro e tudo mais, os caras estavam pesados, mano. Veio mais de 20 caras, mano, do nada. A reação foi muito rápida, eles apareceram do nada. Parecia que já tava até de tocar, entendeu? Porém, eu consegui deitar os caras, mano. Porém, os manos que estavam comigo sumiram, entendeu? Eles não ficaram no chão, não caíram. Eu vi que um tinha sido baleado, porém, eu não vi onde, entendeu? Eu acho que os outros dois pegou ele e saiu fora com ele, mano. Porém, deve que foi a pé ou roubaram algum outro carro, meteram a fita em algum carro, porque o meu carro tava comigo e eu consegui voltar no meu carro, tá ligado? Então, fraco, isso aí eu sei que tá falando, entendeu? Chegar aqui, os caras não chegou, não. Isso aí tá muito, mas muito estranho mesmo, entendeu? Se eu fosse você, eu rezava, mano. Rezava pra eles aparecerem, tá me entendendo? Não, pode crer, isso aí vai aparecer. Sim, aconteceu nada com eles, não. Não fiz nada com eles, não, tá ligado, Lamar? Eu só fico chateado que isso aí você duvida de mim, entendeu? Eu vou lá, faço trampo pra você na moralzinha e você pega e duvida de mim, mas tá tranquilo, mano. Tá de boa. Eu posso meter o pé aí? Tô liberado? Fica de boa, fraco. Nós temos que fazer um trabalho hoje. Trabalho, Lamar. Tem uns mano nosso aí, uns caras fechamento, tá ligado? Que tá preso. Nós vamos invadir a delegacia e vamos salvar eles, pode crer. Invadir uma delegacia pra resgatar uns manos que tá preso. Isso mesmo, fraco. Tem algum problema? Não, problema nenhum. Vamos quanto? Vamos a tropa toda? Só eu e você, fraco. Que? Só eu e você, Lamar? Sim, mano. Só eu e você, tá ligado? Delegacia do interior tem pouco policial. Nós vamos chegar, mandar pra Vale e salvar os caras, demorou? Lamar, Lamar. Não é só porque é no interior que não tem muita gente, não, mano. Relaxa, doido. Você é muito negativo, maluco. Você tem que confiar que as coisas vai dar certo, demorou? Fica tranquilo. Só eu e você vamos conseguir, demorou? Pode crer. E que hora que vai ser esse trampo aí? Agora, agora. Eu tô de boa. Você tá de boa? Agora? É, doido. Agora, agora, tá ligado? Na verdade, vai colocar um silenciador na sua arma, pode crer, pra gente evitar chamar a polícia. Quanto menos a polícia chegar, melhor. Pode crer? Pode crer, Lamar. Eu vou lá, então. Vou colocar o silenciador na arma e vou voltar aí pra gente ir lá e fazer esse trabalho aí, demorou? Você vai tá aqui mesmo? Vou tá aqui mesmo. Vai lá que eu vou te esperar. Demorou, demorou. Vou achar aqui lá, Franklin. Traído. E qual foi, Geraldo? Tá me tirando, doido? Tá me tirando? Tá me tirando? Vamos voltar, Geraldo. Ai! Parou, Frank. Parou, vai, 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 vai. Parou, não, lá. Mas poucas ideias, poucas ideias. Daqui a pouco ele acorda aí. Nesses caras, mano. Esse cara tá duvidando de mim, rapaziada. Fala, galera. Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Guerra de Gangues. Beleza, galera? Tinha muitos dias que eu não trazia nenhum episódio aqui da série e vocês estavam me cobrando bastante. Beleza? Cobrando bastante. Mas aqui estamos hoje, rapaziada. Voltamos aí com a série. Beleza? E eu prometo tentar, tentar, né? Porque não é fácil, tranquilo? Tentar aí trazer a série com mais frequência. Pelo menos duas vezes na semana. Tranquilo? Se hoje tá saindo segunda, então é capaz de sexta-feira sair de novo. Beleza? Então vamos lá, rapaziada. Vocês já puderam ver aí no início do episódio que o Lamar, mano, tá meio, tipo assim, estressado, entendeu? Tá suspeitando da gente, rapaziada. Porque no último episódio ele mandou a gente ir lá naquela favela, lá em cima, e atacar aquela favela, mano. Não sei nem que gangue é aquela, entendeu? Porém, ele mandou a gente estar indo lá e atacando aquela favela. Eu obedeci ele, chamei a rapaziada. Foi eu e mais três manos atacamos aquela favela. Porém, eu voltei sozinho, galera. Eu voltei sozinho pra cá, mano. E aí, o que aconteceu? O Lamar tá suspeitando da gente. Porque a gente foi com a rapaziada e voltou sozinho, beleza? Ele tá querendo saber cadê a outra rapaziada. Eu também tô querendo saber cadê a outra rapaziada e não faço ideia de onde eles estão, demorou? Mas beleza, mano. Parece que a gente já vai fazer um trabalho aí hoje, galera. O Lamar tá estressado com a gente, mas falou que a gente vai ter que fazer um trabalho aí, mano. E pelo que ele falou, galera, esse trabalho não vai ser nada fácil não, mano. Parece que a gente vai ir numa cidadezinha aí do interior, tranquilo, pra tá tentando, mano, resgatar alguns membros da gangue, rapaziada. Eu não sei quantos membros da gangue são, certo? Eu não sei se ele falou ali agora, mas eu não sei quantos membros da gangue são, beleza? Mas nós vamos saindo lá e tentando resgatar esses membros da gangue aí, beleza? Ele deve tá querendo fazer isso, galera. Porque como três membros da gangue desapareceram assim do nada, né? Entre aspas. Ele deve tá querendo salvar esses membros da gangue aí da prisão pra, tipo, aumentar, né, mano? Porque a gente já tá negativo aí. Perdemos três membros da gangue, então os que estão presos precisam sair pra tá ajudando a gente, beleza, rapaziada? Eu tô vindo aqui na loja de armas, vou colocar um silenciador nessa pistola, mano. Na calma, eu não vou colocar silenciador, não. Vou colocar só na pistola, rapaziada, pra gente tá indo lá nessa delegacia. Eu não invadi uma delegacia aqui até hoje, rapaziada. E o Lamar dessa vez vai ser a primeira vez que o Lamar vai em um serviço com a gente. Eu espero que dê tudo certo, mano. Cadê a nossa pistola? É essa aqui, rapaziada. Vamos, é, aqui já tá com munição, bastante munição. Vamos colocar um carregador estendido nela, beleza? Que aí a gente vai conseguir dar mais tiros. Lanterna, eu acho que não tem necessidade. Silenciador, rapaziada. Vamos colocar aí um silenciador na nossa arma, beleza? Colocamos um silenciador nela, mano. E ok, beleza? Eu acho que é só isso mesmo. Valeu aí, parceira, tá tranquilo. Pode desse jeito e armado deve ser algum bandido. Parceiro, não vou nem falar nada com você não, beleza? Valeu aí, valeu. Vamos meter o pé daqui, rapaziada? Vou nem discutir com aquele cara ali, não. Tranquilo. Já colocamos ali o silenciador na nossa arma, beleza? Na nossa pistola. Agora a gente tem a missão de tá indo lá pegando o Lamar, galera. Deve ser algo difícil, galera. Esse trabalho aí deve ser algo difícil. Porém, porque é a primeira vez que o Lamar vai com a gente em um trabalho. Como eu acabei de dizer, ele até hoje aqui na série não foi com a gente em nenhum serviço. Já mandou a gente fazer em vários serviços, beleza? Porém, não foi em nenhum com a gente. Vamos ver como vai ser. Vamos ver o que vai dar. E vamos tentar fazer esse serviço aí de boa. Espero que dê tudo certo, mano. Porém, invadir uma delegacia, mano. Com certeza não vai ser nada fácil, demorou? Mas de boa. Vamos tá indo lá, rapaziada. Buscando o Lamar e partindo pro interior, demorou? Galera, cheguei aqui pra pegar o Lamar. Pra gente tá indo até a delegacia lá do interior pra tá resgatando os manos. E cadê o Lamar? Lamar não tá aqui. Chegou uma mensagem no meu celular com o endereço da delegacia, beleza? E falando até quantos membros de gangue são, galera. São dois membros da nossa gangue que a gente tem que resgatar eles, entendeu? Tirar isso de dentro da delegacia e trazer pra cá. Porém, galera, a gente vai ter que ir lá sozinho, mano. Sozinho, entendeu? Eu já chamei uma rapaziada aí. Ninguém tá aceitando ir comigo, galera. Eu não sei se eles estão achando que, tipo, eu traí a gangue, certo? Eu fiz algo de errado por conta dos outros três que sumiram, certo? Porém, missão dada... É missão cumprida, né, mano? Mas ainda nós não cumprimos ela, certo? Vamos tá indo até a cidade, então. É lá em Paleto Bay, certo? Já sei qual delegacia que é. A gente vai tá tentando resgatar esses dois membros da gangue aí sozinhos. Pra tá mostrando pro Lamar que a gente não é traíra, galera. Que a gente é braço mesmo, certo? Que a gente é fechamento aqui com a gangue dos families, ok? E vamos tentar salvar esses dois membros da nossa gangue aí, ok? Eu não sei porque que o Lamar fez isso. Não sei se ele tá querendo que, tipo, eu morra, certo? Que isso aí vai, tipo, seja uma missão suicida. Mas não vai ser, mano. Isso que eu vou chegar e vou conseguir fazer a missão. Eu já tô com o silenciador aqui na arma, beleza? Antes de chegar lá, eu vou testar ela pra vocês. Pra vocês verem como que tá a arma, tranquilo. Mas vamos partir em direção a Paleto Bay. Pra gente tentar salvar esses dois membros aí da nossa gangue, demorou? Aí, rapaziada. Tô chegando aqui na delegacia. E a delegacia tá logo ali na frente, ali, ó. Daqui vocês já conseguem ver, beleza? O Lamar, rapaziada, falou que era pra mim tá usando aquela pistola com silenciador. Porém, ele me deixou vir sozinho, rapaziada. Então, eu não vou tá usando a pistola com silenciador, beleza? Eu tenho que tá colocando esse carro em um local estratégico, mano, ó. Aqui já é a delegacia, galera. E aqui já é o pátio da polícia, mano. Você pode ver que tem até algumas mortas ali. Beleza. Deixa eu parar aqui. Eu acho que aqui já tá de boa. Nossa, tem um policial aqui atrás, galera. Tem dois policiais aqui atrás. Eu vou deixar esse carro quietinho aqui, galera. Seja o que Deus quiser, mano. Eu não vou usar as pistolas do silenciador, galera. Porque eu tô sozinho, mano. Olha ali, ó. Olha ali. Nossa, mano. Vai dar trabalho isso aí, rapaziada. Vai dar trabalho a gente fazer isso aqui, mas a gente vai ter que fazer, beleza? Lá dentro tem policiais. Aqui tem esses dois. Que vai ser os dois que eu vou bater primeiro. Eu vou atirar neles aqui e vou dar a volta e tentar ir pela frente. Demorou? Então, um, dois, três. Sinto muito, seu polícia. Não foi nada pessoal. Beleza, rapaziada? Beleza? Beleza? Dois policiais já foram. Dois policiais já foram. Agora a gente precisa entrar, mano. Agora a gente precisa entrar. Deixa eu vir na calma aqui, ó. Que eles podem sair por aqui também. Eu tenho que ficar esperto, galera. Aqui, 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 aqui. Ali, ó. Beleza? Caiu mais um. Cai. Fica no chão. Opa! Esse aqui tá de força. Aí, aí. Beleza, beleza. Vamos na calma, galera. Vamos entrar. Vamos entrar na delegacia. E tá vindo mais polícia, rapaziada. Aqui, ó. Trás da porta, trás da porta. Só esperando a gente entrar. Eita, eita. De onde eu tô tomando? Aqui, aqui, ó. De onde? Nossa, tá de dor aqui, galera. Beleza? Já foi, já foi. Deixa eu passar pra cá. Ai, ai, ai. Cadê, cadê, cadê? Tem mais um aqui, mano. Se eu não me engano. Beleza? Calma, calma, calma. Vamos na calma, rapaziada. Vamos patiando. Olha ele, olha ele correndo, mano. Tá com medo. Tá com medo, que eu vou lhe. Beleza, beleza, beleza. Agora a gente precisa localizar os caras, mano. Preciso localizar os caras aí da nossa gangue, rapaziada. Ok, aqui, ok. Aqui deve ser a cela, mano. Mais pro fundo aqui, ó. Eita! Nossa! O policial tá aqui, mano. O policial tá aqui, ó. Caramba, caramba, caramba. Não ativa, né? Calma, 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 calma. Beleza, beleza, beleza. Agora eu tenho que clicar atividade, porque pode entrar a polícia aqui, certo? Cadê, 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 cadê? Essa cela aqui tá vazia. Aqui, ó, galera. Essa cela aqui tem gente, mano. Tem dois caras aqui dentro, rapaziada. Possivelmente esses aqui são os dois da nossa gangue. Então, rapaziada, deixa eu abrir isso aqui. Cuidado aí. Vem, 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 rapaziada. Vem, 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 vem. Bora aqui pra fora. Vem, 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 corre, corre, corre. Galera, agora eu tenho que dar um jeito de sair com esses caras, mano. Sem que a polícia consiga pegar eles, mano. Eles vão ter que vir me seguindo. Vem me seguindo, rapaziada. Eu vou sair aqui pela porta dos fundos mesmo, rapaziada. Vamos ver. Vem, 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 vem. Caramba, mano. Chegou até helicóptero. Eu tenho que cobrir esses caras, mano. Não posso deixar esses caras tomate, não. Vem, 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 vem. Nossa senhora, mano. Nossa, velho. Calma aí. Fica atrás aí. Fica atrás aí. Não avança não. Não avança não. Não avança não. Caraca, caraca, caraca. Vai, vai. Entra no carro. 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 Caraca, galera. Vai, 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 vai. Mano do céu, é muito tiro, galera. É muito tiro. Como que eu vou sair ali agora, mano? Foda que não tem nenhuma arma pra me dar eles, galera. Mas ok. Deram muito tiro aqui, porém não acertaram os caras, mano. Pelo menos eu espero que não, rapaziada. Agora a gente precisa dar fuga, mano. Caraca, caraca, mano. É muito tiro, rapaziada. Nossa, a polícia, a polícia vindo enbolada. Caraca, caraca, caraca. Beleza, beleza, beleza. Nossa senhora, mano. E tem helicóptero, galera. Os caras fazendo dedinho pra polícia, mano. Olha o helicóptero aí na nossa cola, rapaziada. Olha o helicóptero aí na nossa cola. Sai, 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 sai. Os caras tão fazendo dedinho pra polícia, mano. Os caras são doidos, rapaziada. Mas ok. Agora eu preciso voltar pra cidade, mano. Eu preciso conseguir fugir com esses caras aqui, beleza. E levar eles sem salvo. Sai da frente, maluco. Sai da frente. O ruim é que o nosso carro já tá todo quebrado, galera. A polícia vai ficar batendo. A polícia vai ficar batendo. Sai fora, polícia. Sai fora, sai fora. Vai embora, vai embora, vai embora. Beleza, 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 beleza. Caraca, rapaziada. Olha isso, mano. Olha o que o Lamar faz eu passar, mano. O Lamar faz eu resgatar os caras sozinhos, galera. Ai, mano. É muito tiro, velho. É muito tiro. Para de fazer dedinho pra polícia, rapaziada. Eles já tão querendo matar a gente, mano. Caraca, olha isso, olha isso, rapaziada. Olha isso, olha isso, mano. Nossa, velho. É muito tiro, galera. É muito tiro, mano. Nesse carro aqui, ou ele vai explodir, entendeu? Ou a gente vai conseguir fugir. Porque tá tomando muita bala, rapaziada. Tá tomando muita bala. Tem muita polícia atrás da gente. Deixa eu cortar aqui na contramão. Beleza, beleza. Rodeia viatura ali, mano. Só pra tipo dar uma despistada, rapaziada. E agora a gente vai... Não vou subir na contramão, não. Deixa eu voltar pra mão. Ai, caminhão. Calma. Foi mal, caminhão. Beleza, rapaziada. Vamos embora, vamos embora. Tem um túnel aqui na frente. Abaixa aí, rapaziada. Abaixa aí, abaixa aí. Ai, 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 ai. Beleza, passamos. E eles fazendo de adipo a polícia, mano. Eles fazendo de adipo a polícia. Nossa, galera. Eu tinha que ter mole. Eu tinha que ter pensado nisso. Eu tinha, tipo, ter trago armas e dado pra eles, mano, aqui. Pra depois que a gente saísse. Sai, carro. Sai, 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 sai. Ainda bem que os pneus aqui são a prova de bala, galera. Ai, 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 ai. Nossa. Ai. Rapaziada do céu. Sai, 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 sai. Abaixa, 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 abaixa. Vai, 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 vai. Beleza, 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 beleza. Aqui, galera, a gente vai ter que ser mestre das fugas, mano. Olha isso, olha isso. Olha isso, mano. Tamo indo de ré. Beleza, viramos. Calma, sua polícia. Calma, sua polícia. Mano, o carro já tá todo quebrado, galera. O carro já tá todo quebrado, mano. O carro já tá todo quebrado. Eu preciso de um lugar pra me esconder, porque esse carro aqui não vai aguentar muito, não. E a polícia agora vai ficar batendo na gente. Sai. Caramba, galera. O importante é que os caras tá vivos, mano. O importante é que os caras tá vivos. Que tá no banco de trás e tá com marca de tiro no braço. Mas ok, 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 ok. Eu preciso de um lugar pra me esconder, rapaziada. A gente precisa provar por lá, mas que a gente não é traíra, galera. A gente é fechamento aí com a gangue dos famílios, beleza. Nossa, nossa. Nossa, derrubei o policial ali da viatura, mano. Caramba, não é esse helicóptero, galera. Esse helicóptero tá na cola da gente aqui, mano. Esse helicóptero não vai dar paz pra gente, não. Beleza, beleza. Eu precisava de um túnel, alguma coisa do tipo, pra me conseguir me esconder, mano. Esse helicóptero. Calma, rapaziada. Calma, 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 calma. Olha isso, rapaziada. Olha essa fuga, mano. Fuga alucinante. Beleza, 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 beleza. Caraca, mano. Tem outro carro ali na pista. Porém, não vai dar certo, não, mano. Ah, ok, 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 ok. Tô na pista de aeroporto, mano. Nem pra ter um avião. Se tivesse um avião, eu roubava ele, tá? Beleza, vou ter que voltar pra pista, galera. Deixa eu cortar aqui pelo mato mesmo. E vamos voltar pra pista. Ai, caramba. Bati, 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 bati. Mano, é muita polícia, rapaziada. O último que eu vou desprestar essa polícia, mano. Eu só peço que esse carro não pare, cara. Eu só peço que esse carro não pare. Nem exploda, pelo amor de Deus. Beleza, 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 beleza. Esse carro aqui, mano, já era, galera. Depois eu vou ter que abandonar isso. Ai. Não roda, não roda, não roda. Beleza, beleza. Galera, eu vou ir em sentido da cidade, beleza. Minha única saída é um túnel que tem lá na cidade, rapaziada. A construção que eles estão a fazer. É a única saída que eu tenho, mano. Se a gente não for pra lá, a gente não vai conseguir desprestar esse monte de polícia, não. Porque além da polícia, além das viaturas, tem o helicóptero, galera. O helicóptero, mano, tá tipo... Nossa, o céu, não tá dando passe pra gente, velho. Beleza, 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 beleza. Vambora, vambora, vambora. Sai, 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 sai. Eu tenho que tomar cuidado pra polícia não ficar batendo, mano. Se a polícia ficar batendo, a gente vai perder o controle do carro. Consequentemente, vamos rodar, beleza. Olha isso, mano. Olha isso. O bom deles é que eles contrataram o piloto certo pra fuga, certo? Contrataram o piloto certo pra fuga. Vamos embora. Nossa, tá vindo uma polícia aqui chutada, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Caramba, 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 caramba. Vai ser se esses caras tivessem com arma, ia ser outras coisas, galera. Ia ser outros 500, mano. Nossa, o policial caiu lá, mano. Porém, eles não têm armas, galera. Acabei de tirar os caras da prisão. Eu tinha que ter trago armas pra eles, mano. Dei muito mole, rapaziada. Sai fora, seu polícia, sai fora. Estamos chegando na cidade, rapaziada. Olha isso, estamos chegando na cidade. Agora eu preciso... Olha a viatura que querem bater, ó. Sai fora a viatura. Vai bater em outro pra lá. Caramba, mano. Tem um policial fazendo cerca aqui. Eu vou ter que passar. Ai, não vou por cima não. Nossa, bati nele com tudo. Beleza, é bom que ele já vai dormir, já, mano. Eu preciso encontrar o túnel agora, galera. E eu sei... Nossa, mano, tá muito longe, galera. Esse túnel tá muito longe, velho. Caramba, velho. Entramos na cidade. Agora a polícia da cidade vai vir. Eles são muito chatos. Ai, nossa, velho. Os caras entram na frente sem dó, mano. Para de xingar a polícia, parceiro. Sai da frente, gente, mano. Meu Deus do céu. Eu não sei nem como que esse carro tá andando ainda, rapaziada. Olha a situação do carro, velho. Sai, polícia. Sai, polícia. Olha a situação desse carro, galera. Deixa eu entrar nesse beco aqui. Pra tentar, tipo, começar a dar um baile neles, rapaziada. Eu preciso tentar dar um baile nessa polícia, mano. Beleza, beleza, beleza. Eu preciso dar um baile nessa polícia, galera. Tem uma construção aqui, ó. Seria legal a gente entrar nela, né, rapaziada? Sai, 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 sai. Ninguém avisa a polícia que eu tô aqui, não, hein. Vamos descer aqui, galera, ó. Vamos descer aqui, ó. E vamos ficar todo mundo dentro do carro, rapaziada. Ninguém sai do carro. Ninguém sai do carro. Beleza, deixa eu dar um drift aqui. Já vou deixar o carro no jeito para fugir já de novo. Olha a situação do carro, rapaziada. Olha a situação do carro, mano. Vamos ficar quietinho, rapaziada. Vamos ficar quietinho aqui, certo? O helicóptero tá passando aqui em cima. Eu tô escutando sirenes aqui na rua, beleza? Dá pra ver que a rua tá lotada. E, mano, o carro tá tudo, galera. Tudo crivado de bala, galera. Tudo crivado de bala. Olha aí, ó. A rapaziada tá aqui dentro, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tranquilo. Esse parceiro aqui tá de boa. Sem marca de tiro. Esse daqui tá com um tiro no braço, mano. Se eu não me engano. Esse aqui tá no banco de trás aqui, ok? Mas eu acho que ele tá de boa. Beleza. Fica tranquilo, rapaziada. Vai dar certo, mano. Vai dar certo. Ó. Eu acho que a gente conseguiu despistar, galera. Porém, eu vi um pé passando ali, mano. Será que é de um policial e não viu a gente aqui, mano? Será que esse pé que eu vi aqui agora era de um policial e ele não viu a gente? Cadê? 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 Tô vendo coisas? Acho que eu tô vendo coisas, hein, rapaziada? Eu tinha visto alguém aqui, mano. Eu juro que eu tinha visto alguém aqui. Mas, beleza, mas, beleza, mano. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos da fuga da polícia, mano. Conseguimos tirar os manos lá da delegacia e da fuga da polícia. Porém, a gente tá com o carro aí que tá chamando pouca atenção, né, rapaziada? Tá chamando pouca atenção esse carro aqui, né? O que que eu vou ter... O que que eu vou estar fazendo? Esse carro aqui a gente já vai ter que abandonar ele. Vem, rapaziada. Vem, 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 vem. Eita, mano. Os caras caindo aí, velho. Bateram no nosso carro. Levantem, levante aí. Sai do carro, parceiro. Sai do carro. Sai do carro. Vai, sai do carro. Sai do carro, brother. Sai do carro. Entra aí, rapaziada. Entra aí, entra aí, entra aí. Beleza, galera. Nossa, e ainda foi atropelado, mano. O cara perde o carro e ainda é atropelado. Olha o caos que a gente tá causando aqui. Nossa, o cara tá armado, mano. Ainda bem que ele virou, foi no outro. Caraca, vai, 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 sai, 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 sai. Ainda bem que ele virou, foi no cara que atropelou ele, mano. O cara tava armado, rapaziada. Mas de boa, mano. Conseguimos trocar aí de carro, beleza? Salvamos aí os dois manos lá da delegacia. Conseguimos salvar os manos aí da prisão, beleza? Agora vamos voltar lá pra nossa área e deixar eles lá, rapaziada. Vamos ficar de boa com eles lá, mano. Caraca, velho. Que resgate foi esse, galera? Não, na moral. Eu, eu, agora eu tô, tipo assim, chateado com o Lamar, galera. Isso aí tá estranho, mano. Isso aí tá estranho, beleza? Falou que ia ir com a gente na missão. Não foi com a gente na missão, certo? E olha o nível da missão, certo? Olha o nível desse resgate. Tinha muita polícia lá na delegacia. Chegou muita polícia, beleza? Mas conseguimos, mano, conseguimos aí, entendeu? Mostramos nosso valor. Mostramos que a gente é fechamento mesmo. E conseguimos salvar aí mais dois manos aí, certo? Dois membros aí pra nossa gangue, demorou? Rapaziada, podem descer do carro. Estão em casa, beleza? Estão em casa. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo de boa? Tranquilo. Olha aí, rapaziada. Conseguimos salvar mais dois manos, beleza? Agora eu tenho que orar, mano. Eu preciso rezar pra aqueles outros três membros que foram com a gente lá atacar aquela gangue lá naquela favela. Estejam vivos, estejam bem e voltem pra cá. Porque senão o Lamar vai continuar duvidando da gente, beleza? Mas é isso aí, rapaziada. E é o seguinte. Esse vídeo aqui eu vou finalizando por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar aquele seu like. De se inscreverem aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E ativarem o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações. Tranquilo? Se possível, sexta-feira tem mais um episódio aí de Guerra de Gangues. E eu conto com o apoio de vocês, demorou? Então, manos, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Foi! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus